tudo bem turma bora para uma dica aqui é falar um pouco um pouco novamente sobre os telhados de policarbonato transparente e alguns cuidados que você tem que ter e não pode fazer o que eu fiz aqui tá eu já tinha feito um vídeo aqui no canal falando sobre os pontos negativos do telhado de policarbonato transparente é o trabalho que deu pra mim fazer a limpeza mas foi rápido a limpeza tá eu quero mostrar pra vocês aqui é o seguinte ó aqui esse lado eu já fiz a limpeza nessa parte aqui tá vendo mas mesmo assim essa telha o que que acontece como é uma varanda e é aberto ela também suja por baixo da telha além da parte de cima suja por baixo tá mas o que eu quero falar com vocês o que acontece não é só essa limpeza aqui de cima simplesinho a passar um sabão aqui tal tá limpo vai sair toda sujeira tá tudo beleza se você fizer uma limpeza de a cada três meses beleza pura vai limpar legal mas se você pegar e fazer que nem eu fiz aqui de deixar dois anos sem limpar sem subir aqui em cima para tirar sujeira eu já tô a duas horas limpei aqui seis telhas só porque você tem que pegar esfregar com força pegar ali uma água com detergente e água sanitária e esfregar com força de ponta a ponta e como a minha telha eu tenho que me apoiar nas travessas aqui no meio com a escada aí dá um certo trabalho para se equilibrar aqui em cima porque ele é totalmente transparente de ponta a ponta tá então a dica desse vídeo é não deixar passar tanto tempo porque é a poluição a água da chuva certo a sujeira que impregna aqui em cima e deixa muito tempo sem limpar quando você vai esfregar para poder tirar depois de muito tempo ela até que sai mas não sai completamente dá um trabalho muito grande mesmo certo então se você está pensando em usar esse telhado de policarbonato transparente fazer uma colocação de uma maneira que você consiga andar em cima dele com facilidade para fazer a limpeza uma colocação muito bem encaixada para não entrar sujeira nas frestas porque aqui na minha entra muito sujeira aqui ó é ótimo o telhado de trânsito de policarbonato transparente é ótimo dá muita claridade você não perde o sol não perde a claridade nada mas para fazer a limpeza o trabalho é grande eu estou aqui já tem umas duas horas que eu para fazer seis telhado aqui porque assim eu tenho que esfregar uma ponta depois vai na outra vai na outra até sair e fora que você tem que esfregar com muita força para poder soltar a sujeira e depois que você tira toda a sujeira você tem que pegar se apoiar nas beiradas pegar escata passar para frente para a próxima telha para depois ir para lá de novo para fazer a limpeza e esse é o trabalho que dá para fazer toda essa limpeza aqui tá então quem tá pensando em usar esse tipo de telhado já sabe que a poluição a chuva todas as sujeiras que impregna nas telhas quando é telhado comum no policarbonato transparente tanto fica visível lá por baixo fica mostrando bastante a sujeira quanto para limpar aqui em cima desse trabalhão todinho beleza galera é isso aí mais um vídeozinho falando aqui sobre esse telhado aqui que eu fiz aqui é não me arrependo dá trabalho para cuidar mas não me arrependo porque a claridade é ótima e quando ele está bem limpo aqui a claridade passa muito bem o sol passa também tá sobre a resistência já tá aqui quase quatro anos esse telhado aqui já peguei chuva de granizo temporal tudo e até ele não trincou não rachou não furou não acontece nada 100% aprovado em questão de resistência ela não aguenta você andar ali nela não tem apoio certo porque imagina tem um 75 quilos eu vou subir na telha dessa aqui eu afundo lá embaixo mas a questão de temporal chuva chuva de granizo pedra grande de granizo tudo ela aguenta tranquilo que eu já peguei muito temporal aqui chuva desse jeito certo questão de raios uv os raios uv passa normal se você tiver lá embaixo da telha e fica muito tempo lá só queimar no sol certo claridade o sol passa tranquila ela não segura os raios ultravioleta do do sol a única coisa que essa telha segura é chuva certo tanto que a sujeira toda aquela tem impregnado da chuva pela parte de lá bem escura tá vendo tudo suja aqui eu já limpei essa parte aqui ó então é isso aí um abraço a todos fiquem com deus